Oi, hoje eu vou apresentar dicas para quem é novato no jogo e para quem já tem uma experiência no jogo. A primeira é a câmera, que eu deixo ela customizada. Eu não deixo a câmera shake, o field of view eu deixo 109 graus, a distância eu deixo em 400, a altura eu deixo em 100, o ângulo eu deixo em menos 3, e stiffness eu deixo em 0.40, o speed eu deixo em 4.20 e a transição speed eu deixo em 2. E eu marquei o inverte-sweave, assim eu consigo ter a maior visão sobre o que está acontecendo ao meu redor. E agora no chat, eu deixo o voice input mutado e o voice chat desabilitado. No áudio, eu só deixo o volume do ambiente e da gameplay, de resto eu mutei tudo. E também para quem grava, tem esse modo aqui, streamer, safe music, eu seleciono aqui e você pode fazer sua live tranquilinho, sem tomar banho em nenhum lugar. Na interface, eu deixo a interface scale em 50%, mas eu só coloquei em 100 para poder gravar aqui. O display scale eu coloco em 100% e o nameplate scale eu deixo em 50. Tudo aqui default e aqui depende, se você quer que seja em métrica ou imperial. E agora eu vou mostrar os controles que eu uso. Para ir para frente, eu uso W. Para ir para trás, eu uso S. Para ir para a direita, eu uso D. Para ir para a esquerda, eu uso A. Para pular, eu uso o lado direito do mouse. E para o boost, eu uso o lado esquerdo do mouse. E para derrapar, eu uso Shift. E por último, essa aba aqui do treino. Nela que você treina seu aéreo, a sua defesa de gol e o seu chute ao gol. Eu gravei um vídeo, modo de treino, e eu vou deixar na descrição. Se você gostou do vídeo, se inscreve e compartilha com os amigos. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!